Olha gente, até o próximo sábado acontece a Semana do Brasil, que deve impulsionar a economia com descontos e promoções. Para os comerciantes, a expectativa é de que o aumento nas vendas aconteça. Já os consumidores esperam pagar mais barato, claro. Acompanhe na reportagem de Maria Maciel. Vitrines caprichadas, promoções e descontos que podem chegar a 50%. Tudo para atrair os consumidores. No calçadão do comércio, os lojistas já estão prontos para mais uma temporada de liquidação. É a Semana do Brasil, que vai até sábado. Então as lojas, a equipe já estão todas treinadas, as lojas se encontram com produtos promocionais, inclusive decoradas. Então o consumidor que estiver aqui no centro, que venha, que circule o centro da cidade, As vitrines estarão sinalizadas, avisando, comunicando que essa empresa se encontra com grandes promoções. Esses descontos variam de quanto? Olha, existe uma grande independência nos estabelecimentos, não existe uma padronização, mas a gente acredita que a gente vai ter desconto até de 70% de desconto do preço do produto. A Semana do Brasil é a Black Friday brasileira. A campanha surgiu em 2019 para estimular as vendas no varejo no mês de setembro, um período em que o movimento é bem mais fraco no comércio. A gente está no terceiro trimestre do ano, então o mês de setembro sempre foi um mês relativamente fraco em relação aos outros meses. E esse calendário é muito importante. Então o que a gente busca com isso? Aquecer o comércio, a gente ter um mês também de boas vendas, né? Oferecer várias opções, verdadeiras opções de compras aos clientes. E os consumidores, será que estão dispostos a gastar? Eu acho que vale a pena aproveitar a promoção. Vai dar uma olhadinha? Olha, isso sim. E você também vai dar uma olhadinha aí, ver se tem alguma coisa que vale a pena? Sim, sim, vou. E se tiver realmente, né, a gente compra. E às vezes engana, diz que está com promoção? Diz que está, né, às vezes não está. Mas se estiver, com certeza a gente compra. A gente aproveita. É isso aí. Tem que ficar de olho, então, nas vitrines, né, nas ofertas, nos cartazes, para ver o que vale a pena, o que você está precisando. Então, está aí uma excelente oportunidade para aquecer as vendas do comércio.